Hoje, às 11 horas, a gente encerra a votação dos vídeos das pessoas que querem participar do Rearte e encaminharam para nós os vídeos. Centenas de vídeos, tá gente? Passaram por uma banca examinadora, 10 destes foram para o nosso portal. Destes 10, os 3 mais bem votados vão direto para o Rearte no dia 19. E para falar mais sobre o Rearte, está aqui comigo Fernando Moraes, nosso diretor, gerente de produto, cara que manja muito de Rearte. Confesso que é o meu primeiro Rearte, sério mesmo, estou impressionado com a dimensão, não nossa, porque nós, do grupo, a gente sempre tem a responsabilidade de levar uma promoção séria. Mas a dimensão que tomou é entre a população. Até blogueiro fez campanha para personagens entrarem no Rearte, mas não seguiu as nossas regras, não podemos fazer nada. Bom dia. Bom dia, meu querido Israel Espíndolo, bom dia, Totó, bom dia para a nossa audiência. Pois é, Israel, estamos aqui em mais uma edição do nosso reality, essa ronda é minha. Como você bem disse, o evento é abraçado pela população. E existe uma frase muito antiga, muito conhecida e sempre aplicada na música, que o artista vai onde o povo está. Então, um grupo de comunicação, um veículo de comunicação, precisa também fazer promoções pensando no povo, pensando nas necessidades do povo. Agora, imagine você, de repente, sem meio de locomoção, de repente uma bicicleta ali, uma barra forte, anos 70, toda enferrujada, ou a pé, nesse solão escaldante, Nesse clima abrasador de Três Lagos, você ganhar, com o suor da sua luta ali de 60, 70, 80 horas, um prêmio de 16 mil reais. É muito esforço? Sim, é muito esforço. É um esforço psicológico, esforço físico, privação de sono, privação de alimentação? Sim. Mas são 16 mil reais. Aproximadamente 16 mil reais. Uma moto zero quilômetro da Honda, uma moto 160 cilindradas, maravilhosa. Então, tem muita gente de olho nessa motoca aí, quem não conseguiu entrar, está torcendo para os seus amigos aí. E, aliás, Isai, eu estou aqui com os números, com uma parcial aqui, 11 da manhã é o último horário, último período. Então, se a nossa votação acabasse agora, a 7h53, quem escolheria a primeira moto, ou seja, ia sentar já na janelinha, seria o Vitor Souza, porque o Vitor está com 21,39% dos votos até agora. Na sequência... Mas dá tempo para virar, hein? Dá tempo de virar. Não é que se 21,30%, estou anotando aqui, mas ainda dá tempo de virar. Não é vitória. Eu vou citar os demais aqui, mas tem gente aqui, por exemplo... O segundo. Com 10%, que dá tempo de apertar o passo aí. Exato. O segundo é Raquel Santos, com 18,33%. E agora, meu amigo Israel, é que a coisa complica. Aí que o bicho pega. Agora que o fio chora e a mãe não vê. Porque o terceiro... Está empatado. O terceiro é o Silvano, o dono das 72 horas na edição anterior. Ah! Então, se o Silvano entrar, meu amigo, aí a parada vai dificultar. Foi ele. O Silvano Marques, que fez um vídeo da bicicleta, com papelão e tal. Ele foi na humildade, mas ele foi o último ganhador da moto. Então, ele está aqui com 17,13%. Então, mais próximo do Silvano, está a Marileia Bartan, que está com 10,57%. Então, se a Marileia apertar o passo, ela vai tirar do Silvano aqui. Chega. Mas ainda temos aqui a Micaele Ferreira, com 2%. O João Benedito, com 9%. A Lucilene Maria, com 3%. O Edenilson Oliveira, com 6%. Ana Lúcia da Silva, com 6%. E a Adriana Aparecida, que também participou de vários realities, com 6,39%. O reality já começou para essas pessoas. Para essas pessoas, já o primeiro desafio está aí, ó. Conclamar e chamar toda a galera, os amigos, familiares. Enfim, chama até lá o seu credor, quem está te devendo. Pedir para acessar o portal RCN67. Vai ter lá o campo do reality, essa ronda é minha, e votar. Para facilitar, você pode entrar em qualquer Instagram. Pode ser aqui da Cultura TVC ou JPNSMS. Lá nos destaques, tem os vídeos. Todos os vídeos, em qualquer vídeo que você clicar, o link é o mesmo, tá bom? Você clica lá, vai lá para o link da enquete. Vale lembrar, Israel, temos três aqui, né, que estão aqui na cara do gol. Mas, o jogo só termina quando o juiz apita. Então, ainda dá tempo, né, dessa turminha aqui. Adriana Aparecida, Ana Lúcia da Silva e Denilson de Oliveira, João Benedito, Lucilene Maria, Marileia Bartan e a Micaele Ferreira. Ainda dá tempo dessa turminha aqui chegar, chegando e abraçar uma dessas três vagas aqui. Muito bem, então fala, diga. Para finalizar, agora, às oito da manhã, já temos alguns, algumas pessoas que foram sorteadas ontem, onde nós já faremos uma reunião explicando todos os detalhes do nosso reality show. E aí, meu caro Israel, também, pode ser que o reality acabe para essas pessoas antes de montar na moto, porque se, de repente, tiver alguma, algo que os impossibilite de subir na moto aqui, a gente pensa primeiramente na saúde e aí já vão ser desclassificados. Pois é. Nós falamos no início do RCN, dessas pessoas, né, que foram sorteadas, são pessoas que compraram nas lojas parceiras aí dessa promoção e foram sorteadas. Só que, é claro, existem regras para isso e, por isso, de repente, essas pessoas também acabam desistindo. De repente, é um remédio controlado, uma gestação, problemas na coluna, enfim, pode acabar hoje mesmo. Mas a gente já segue aqui na torcida, na animação, porque o reality, meu amigo, já começou. Eu falo, eu estou dizendo faz dia, já começou. Porque o pessoal do vídeo está na ansiedade para conquistar os votos. Nós estamos aqui ansiosos para conhecer essas pessoas. E dia 19, a 1 da tarde, direto do estacionamento da Loja G, ah, meu amigo, aí é só ficar ligadinho em todas as plataformas do Grupo RCN, Band, Cultura, TVC, e ficar ali, ó, só de boa, na pipoquinha, acompanhando. É isso aí. Que delícia, hein? E o nosso amigo Fernando varando noites e noites, né? Tem que ser, não é? Os realities daquela emissora poderosa, tem um personalidade, ele fica a noite toda anotando, encalando. Eu vou perder uns três quilinhos lá também. Faz bem, tá bem. Aquele solzinho. Maravilhoso. Opa. Enfim, Fernando Moraes, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço.